O levantamento da sociedade brasileira para o estudo da dor e do laboratório Mundifarma revela que a cefaleia, que é a dor de cabeça, lidera a lista das dores mais comuns nos brasileiros. Quando ela chega é difícil resistir. A presença da dor de cabeça nas pessoas é muito mais comum do que se imagina. Quando você sente dor, qual a dor principal que você sente? Dor de cabeça. Às vezes dor de cabeça. Como é que você lida com isso? Olha, eu ainda sou daquele usuário do método antigo que vou pela automedicação, né? Sei que é errado, mas às vezes a gente opta por esse lado mais fácil, né? Nas costas, nas pernas, nas mãos. De acordo com o levantamento feito pela sociedade brasileira para estudo da dor e do laboratório Mundifarma, 81% das pessoas entrevistadas sofrem de dor de cabeça. 43% reclamaram de dor nas pernas ou pés. 40% dores musculares. A dor nas costas foi relatada por 46% dos entrevistados e 26% de dores abdominais. Durante três anos, Inês sofreu de dores, mas nunca imaginou que poderia ser fibromialgia, uma dor crônica que atinge várias partes do corpo. Dor muito nas pernas, nas costas, região lombar, tinha um pouco de dor de cabeça, dor nas mãos. A funcionária pública só procurou ajuda médica depois que a dor se tornou mais intensa. Eu achava que era do excesso mesmo do dia a dia de serviço. O levantamento também mostrou que 76% das pessoas entrevistadas admitem que a dor atrapalha a rotina. Mas 25% delas acreditam que sentir algum tipo de dor é normal. Que tipo de dor normalmente você tem? Eu não tenho nada, não sinto nada. Para este médico especialista, a maior parte dessas dores são neuropáticas. A mente está quase sempre relacionada ao problema. E o interessante dessa dor é uma dor que tem uma abordagem diferente das outras dores. O paciente tem que ser tratado com algumas medicações como antidepressivos, anticonvulsivantes, porque o analgésico, o anti-inflamatório em si somente não resolve o problema álgico desse paciente. Em seis meses, o teste da linguinha será incorporado aos já tradicionais exames realizados nos recém-nascidos. Segundo o Ministério da Saúde, a realização do teste vai ser obrigatória. A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 20 de junho. O principal objetivo do teste será detectar uma excessiva ligação do frênulo da língua à parte inferior da boca, que resulta na popularmente chamada língua presa ou anquiloglossia. A lei que obriga a execução do teste da linguinha também prevê a correção do problema, quando detectado, em até 30 dias, através de um pequeno corte na membrana da língua chamado frenectomia. É um problema que a gente tem até hoje detectado tardiamente. O pessoal geralmente descobre, né, crianças que têm a língua presa a partir dos dois anos de idade, a não ser que ela tenha algum problema sério de mastigação, ou mesmo na hora da amamentação, que a sucção não seja efetiva. Segundo a fonoaudióloga Roberta Martinelli, criadora do teste da linguinha, existem diferentes estudos sobre a ocorrência da anquiloglossia em bebês. E esses estudos apontam diferentes índices que podem chegar a até 12,8%. Existem também indicativos de que a cada cinco crianças que nascem, uma possui a língua presa. E a língua em formato de coração quando a criança chora é um dos indicativos mais fortes. Pedro, de três meses, não tem este problema. Não, não tem nenhuma dificuldade assim para mamar, respirar, tranquilo. O alívio de Grazielli se justifica. Ela tinha dificuldade para respirar e para articular algumas palavras. E só aos 15 anos teve o diagnóstico de língua presa detectado e corrigido através de cirurgia. A minha preocupação era essa, porque como eu tive, eu tinha muito medo que ele tivesse. Com isso ele mama tranquilamente? Ah, sim. Mama tranquilamente, bastante conversa. Oi, Pedro. Para as mães, geralmente elas começam a observar no momento que a criança, quando é bebê, que tem dificuldade na sucção no peito. E daí depois, quando vai crescendo, elas percebem mais por causa da mastigação, da mobilidade da língua, movimentos da língua. Mas a maioria se dá por conta quando eles começam a falar, que daí aparece mais a questão da língua presa na aquisição fonológica dos sons da fala. Foi o que aconteceu com o José Augusto. Quando entrou na escola, é que o problema ficou evidente. E a reação dos colegas às palavras pronunciadas de forma diferente causavam sofrimento. Eu explicava para os meus colegas que os meus colegas entendiam, entendiam, mas tinha as vezes que eles falavam errado. E como é que tu te sentia nessas horas? Normal, não dava bola, não gostava. Mas era ruim? Era, era sim. A mãe Isabel também sofria com ele. Por mais que tu tente trabalhar isso aí com uma criança, ela tem os seus traumas também. Fica com aquele receio dele na frente dos coleguinhas, né? Vergonha que alguém vai rir dele, né? Então isso tudo vai ajudar que não aconteça, né? Se uma criança nascer com esse problema e já tiver a oportunidade de operar ou no futuro fazer um tratamento com uma fono, isso é maravilhoso. Sobre a implementação da obrigatoriedade do teste da linguinha, pela experiência já vivida, ela aprova e aplaude a iniciativa. Isso é maravilhoso, é um projeto maravilhoso. As pessoas não dão valor para uma coisa tão pequenininha, né? Mas se soubesse como isso afeta o crescimento de uma criança. O José Augusto conseguiu contornar o problema da língua presa com o auxílio da família e parceria da escola, já que não havia condições de pagar um fonodiólogo. Hoje, aos 10 anos de idade, ele se mostra orgulhoso pela superação. Hoje eu melhorei agora a língua, estou falando melhor, estou conseguindo ler. Uma empresa aérea britânica testa o uso de drones nas inspeções de aviões que foram danificados por pássaros ou depois de atingidos por raios. A EasyJet diz que a tecnologia pode ser mais eficiente que humanos trabalhando sozinhos. Aviões danificados são sinônimos de custo para empresas aéreas. Eles tomam tempo dos engenheiros e deixam passageiros esperando. Por isso, a empresa britânica EasyJet quer usar drones para inspecionar aeronaves com problemas e acelerar o processo. Eles podem ser programados para fazer um escaneamento inicial e avaliar os aviões. O chefe da engenharia, Ian Davis, explica que o drone é mais eficiente para os engenheiros. Os funcionários gastam 90% do tempo inspecionando partes da aeronave onde não existem danos. A ideia é isolar a área por problemas e usar uma pessoa para fazer a avaliação do estrago mais rápido. Então, não se trata de desqualificar o processo, e sim usar as pessoas de forma mais eficiente. O desenvolvimento do drone da EasyJet ainda está na fase inicial, e a companhia trabalha com o laboratório Bristol Robotics para aperfeiçoar o processo. Arthur Richards diz que a ideia de inspecionar os aviões é algo novo para a equipe do laboratório. Nós estamos empolgados com a ideia de usar drones para inspeção. É uma função em que eles são muito bons. Chegamos a pensar em pontes e chaminés, mas é difícil a estrutura. Estranhamente, eu trabalho no departamento aeroespacial e nunca tinha pensado em inspecionar os aviões com drones, então foi muito agradável descobrir isso. A companhia explica que muito ainda precisa ser feito para que eles sejam controlados com precisão, mas planejam começar os testes nos próximos meses. E esperam que não demore até que os drones sejam membros regulares da equipe de manutenção. Eu penso que em dois ou três anos estaremos ativamente usando os drones. Essa não é uma tecnologia cara, sabemos disso, e o custo deles diminui a cada dia. Então, eu penso que existe a possibilidade, uma boa possibilidade, que dentro de três anos usemos isso ativamente. A EasyJet garante que os drones são parte de uma variedade de inovações tecnológicas que visam melhorar o serviço para passageiros e fazer com que os aviões passem menos tempo no solo. E em época de Copa do Mundo, saber chutar um pênalti pode ser decisivo. Por conta disso, um cientista esportivo estudou a ciência por trás das cobranças e garante que existem três passos para um chute perfeito. Fazer um gol de pênalti é algo para ser celebrado, mas o nervosismo pode atrapalhar até o jogador mais talentoso. Com a fase do mata-mata da Copa do Mundo em andamento, pesquisadores estudam a psicologia por trás do chute. O cientista esportivo Ken Bray, da Universidade Bet, garante que tem algumas dicas importantes a dar. Bray afirma que descobriu o pênalti perfeito, começando com o que parece óbvio, chutar a bola fora da área de alcance do goleiro. É o máximo que ele consegue alcançar se esticando em qualquer direção até a ponta dos dedos. Se você consegue colocar a bola fora dessa zona, vai ter sucesso em quase 100% das vezes. Mas o cientista diz que não é só isso. O técnico precisa ter selecionado os jogadores que podem cobrar o pênalti muito antes de qualquer partida. Se os times estiverem empatados depois de 120 minutos, qualquer um desses jogadores pode fazer o gol decisivo. Bray também rejeita a ideia de fazer com que o melhor cobrador de pênaltis tente primeiro. O argumento é que os jogadores menos experientes têm mais chance de ficarem nervosos, o que reduz a chance deles acertarem o pênalti. Então, se você os expuser ao pênalti antes, você diminui o tempo que eles esperam e diminui o tempo de ansiedade, tornando mais fácil que eles acertem. Então, menos experientes primeiro, os mais por último. Em média, isso produz melhores resultados. Alguns técnicos acreditam que não é preciso praticar os pênaltis, porque a tensão na hora do jogo não pode ser reproduzida durante o treino. Mas o cientista esportivo não concorda. Ele compara o histórico ruim da Holanda, que ganhou apenas uma em cinco tentativas, contra a porcentagem de acerto de 83% da Alemanha. Esses jogadores concordam com o Bray, que o segredo está em se concentrar na área fora do alcance do goleiro e não mudar de ideia durante a corrida para o chute. A técnica é colocar a bola no pé direito e ir para a direita. Eu escolhi o lugar onde eu ia chutar. Felizmente, deu certo. Nick Groucher defende que os goleiros devem usar qualquer opção para desconcentrar o jogador. Qualquer coisa que vier à mente, às vezes eu saio da linha do goleiro só para o árbitro ter que pedir para eu voltar ao meu lugar. Isso para tentar desconcentrar o jogador. Duas das últimas cinco Copas do Mundo foram decididas nos pênaltis. Para muitos fãs italianos, o gol perdido por Roberto Baggio contra o Brasil em 94 foi uma marca negra em uma carreira ilustre. Bray diz que os técnicos das seleções da Copa do Mundo podem entrar em contato com ele para evitar problemas na hora do pênalti. E a seguir, o último dia do justiceiro do meu salão. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação de missão cumprida. É já já no próximo bloco. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação de missão cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação de missão cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação de missão cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação de missão cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Joaquim Barbosa deixa a corte do STF com sensação cumprida. Obrigado.